URAR 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 TREINADOR 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 BAXO 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 INCRÍVEL 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 IMPORTAM 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 CONVITE 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 SENHOR 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 O O O O SALTAR 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 BIBLIOTECA 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 URAR Orar Treinador Treinador Baixo Baixo Incrível Incrível Importam Importam Convite Convite Senhor Senhor Ou Ou Saltar Saltar Biblioteca Biblioteca Revista 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 Sobre 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 Jato 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Multidão 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 Cinto 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 Cavalo 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 Advogado 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 Difícil 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 Dentro 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 Revista Revista Sobre 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 Jato 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Multidão 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 Cinto 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 Cavalo Cavalo Advogado Advogado Difícil Difícil Dentro Dentro Maravilha 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 Presente 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 Tornar-se 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 Já 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 Avião 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 Apesar 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 Comunicação 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 Decidir 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 INDEPENDÊNCIA 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 MARAVILHA MARAVILHA PRESENTE TORNAR-SE TORNAR-SE JÁ JÁ AVIÃO AVIÃO APESAR APESAR FALHOU COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO DECIDIR DECIDIR INDEPENDÊNCIA INDEPENDÊNCIA INÍCIO 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 AFETAR-SE 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 ESPERO 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 VOL PLENA 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 VÍDRO 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 HUMANO FRAMENTA 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 UIVO 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 ACONSALHAR 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 INÍCIO 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 Afetar Afetar Espero Espero Vale Vale Pena Pena Vidro Vidro Humano Humano Ferramenta Ferramenta Uivo Uivo Aconselhar Aconselhar Certamente 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 Machucar 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 Emperador 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Ainda 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 CARIDADE 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 DISCURSO 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 COLEGA DE CLASSE COLEGA DE CLASSE COLEGA DE CLASSE COLEGA DE CLASSE TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA Tremor de terra Tremor de terra Sorte 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 Certamente Machucar Machucar Imperador Imperador Local na rede internet Local na rede internet Ainda Ainda Caridade Caridade Discurso Discurso Colega de classe Colega de classe Tremor de terra Tremor de terra Sorte 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 Haja 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Mordida 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 Sensato 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 Rapidez 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 Clômetro 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 Completo 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 Suponha 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 Cavalheiro 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 Haja Haja Algum lugar Algum lugar Silêncio 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 Mordida Mordida Sensato 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 Rapidez 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 Clômetro Clômetro Completo 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 Suponha 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 Cavalheiro Cavalheiro Permitir 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 Adormecido 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 Teatro 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 Quouro 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 Castanho 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 Fada 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 Dinheiro 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 Fantasma 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 Estação 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 Milhão 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 Permitir Permitir Adormecido Adormecido Teatro Teatro Couro 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 Castanho Castanho Fada Fada Dinheiro 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 Fantasma 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 Estação 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 Milhão 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 Cumprimentar 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 tipo 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 mentz 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 mentira 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 cintilação 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 desde a desde a desde a desde a desde a cinza 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 avenida 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 escritório 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 cumprimentar cumprimentar tipo tipo mente mente mentira mentira cintilação cintilação desde há desde há cinza cinza atraso atraso avenida avenida escritório escritório nem 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 contagem 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 Relatório POTS 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 CULHAITA 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 PIRAMID 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 RESULTADO 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 Serias 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 Inteligente 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 Honesto 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 Nem Nem Contagem Contagem Relatório Relatório Potes Potes Colheita Colheita Pirâmide 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 Resultado Resultado Serias Serias Inteligente 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 Honesto 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 Imenso 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 Pesado 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 Visão Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de A futuro A futuro A futuro A futuro Proteger 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 Movimento 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 Organização 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 Bonito 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 De Madeira De Madeira De Madeira De Madeira Imenso Imenso Pesado Visão 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 Em vez de Em vez de Futuro 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 Proteger Proteger Movimento Movimento Organização 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 Bonito 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 De Madeira De Madeira Futebol Futebol, 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 sempre, 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 sempre. Emprestar, 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 emprestar. Deficiente, 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 deficiente. Deficiente, assim sendo, assim sendo, assim sendo. Piloto, 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 piloto. Prisão. 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 Coração. 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 TÍTULO 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 Estrangeiro-me. Estrangeiro-me, 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 futebol, futebol, sempre, sempre. Emprestar. Emprestar. Deficiente. Deficiente. Assim sendo. Assim sendo. Simplemente. Porco e até! É sim. Estrangeiro-me, estrangeiro-me, mais ou menos, te amo. Estamos sendo. Introducem até! TÍTULO TÍTULO ESTRANGEIRO ESTRANGEIRO DIMITE 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 TRIBUNAL 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 CHANTAR 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 ORIENTAL 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 CHÃO 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 ARIENT 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 TAMBOUR 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 Verifica 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 Fresco 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 Limite Tribunal Tribunal Chantar Chantar Oriental Oriental Chão Chão Ária Ária Tambor Tambor Perfeito Perfeito Verifica Verifica Fresco Fresco Rota Jota 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 Terra 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 Tráfego 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 portão apertar 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 queimar 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 lixo 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 sugerir 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 perfeito 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 um regulho um regulho um regulho um regulho um regulho roda roda terra terra tráfego tráfego portão portão apertar 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 queimar queimar troca um regulho um regulho perfeito Perfeito Regulho Regulho Aguarde 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Rocha 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 Chateado 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 Caro 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 Deus 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 Conto 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 Cadeia 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 Mistério 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Aguarde Aguarde. Aguarde. Período de férias. Período de férias. Rocha. Rocha. Chateado. Chateado. Caro. Caro. Deus. Deus. Conto. Conto. Cadeia. Cadeia. Mistério. Mistério. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Corredor. 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 Golpe. 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 Envergonhado. 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 Poucos. 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 Estátua. 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 Cérebro. 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 Tempestade. 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 Batida. 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 Barco. 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 Científico. 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 Corredor. Corredor. Golpe. Golpe. Envergonhado. Envergonhado. Poucos. Poucos. Estátua. Estátua. Cérebro. Cérebro. Tempestade. Tempestade. Batida. Batida. Barco. Batida. Barco. Científico. Científico. Gordura. 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 Direção. 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 Mar. 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 Inundar. 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 Compromisso. 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 Voz. 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 Produzir. Participante. Produzir. Produzir. Crescimento. 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 Cintavo Reciclar 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 Gordura Direção Direção Mar Mar Inundar Inundar Compromisso Compromisso Voz Voz Produzir Crescimento Crescimento Cintavo Cintavo Reciclar Reciclar Alongo 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 Pia 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 Retorna 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 Assar 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 Ciclo 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 Capitão 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 Experimentares 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 Biscoito 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 Aumentares 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 Desastre 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 Ao longo Ao longo Pia Pia Retorna Retorna Assar Assar Ciclo Ciclo Capitão 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 Experimentares 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 Biscoito Biscoito Aumentares 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 Desastre 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 Nível 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 Pato 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 Tijolo Tijouro 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 Suparado Suparado Separado Separado Desolado 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 Cimeira 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 Guerra 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 Mundo 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 Custe 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 Aeroport 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 Nível Nível Pato 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 Tijolo Tijolo Separado 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 Desolado 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 Cimeira Cimeira Guerra Guerra Mundo Mundo Custo Custo Aeroporto Taxa 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 Milha 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 Desaparecer 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 Arrezo. 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 Liberdade. 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 Sujo. 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 Prata. 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 Além de. Além de. Além de. Além de. Metvo. 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 Vanyaer. 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 Taxa. Taxa. Milha. Milha. Desaparecer. Desaparecer. Arrezo. Rezo. Rezo. Liberdade. Liberdade. Sujo. Sujo. Prata. Prata. Além de. Além de. Além de. Metvo. Metvo. Banheiro. Banheiro. Guia. Banheiro. Guia. 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 Lento. 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 Empurrado. 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 Língua. 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 Língua Gelo 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 Estudium 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 Sul 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 Formato 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 O Possível O Possível O Possível O Possível Operação 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 Guia Guia Lento Lento Empurrar Empurrar Língua 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 Formato, formato, o possível, o possível, operação, operação, lixo, lixo. Lixo, lixo, porcento, 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 destruir. Destruir-se. Destruir-se. Vieta. 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 Músico. 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 Excelente. 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 Limora. 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 Objeto 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 Máquina 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 Faço 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 Lixo Lixo Porcento Porcento Destruir Destruir Dieta Dieta Músico Músico Excelente 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 Limora Limora Objeto 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 Máquina 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 Faço Faço Poderino Poderínio Poderinho Padrinho Alma 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 Chocar 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 Amizade 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 Experiência 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 Proprietário 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 Ventilador 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 Sincero Enganação 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 Tratar 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 Quadrinho Quadrinho Alma Alma Chocar Chocar Amizade Amizade Experiência Experiência Proprietário Proprietário Ventilador Ventilador Sincero Sincero Enganação Enganação Tratar 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 Amigo por correspondência 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 Diamante 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 Lápis 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 Opinião 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 Ambiente de Trabalhos Ambiente de Trabalhos Ambiente de Trabalhos Ambiente de Trabalhos sentido 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 antigo 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 Alegre 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 Voar 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 Clima 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Diamante Diamante Lápis Lápis Opinião Opinião Ambiente de Trabalho Ambiente de Trabalho Ambiente de Trabalho Sentido Sentido Antigo Antigo Alegre 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 Solitário Solitário Energia 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 Pavimentar 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 Torre 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 Amado 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 Instrutor 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 Cruz 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 Pegar 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 Esforço 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 Descobrir 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 Solitário Solitário Energia Energia Pavimentar Pavimentar Torre Torre Amado Imstrutor Imstrutor Cruz Cruz Pargar Pargar Esforço Esforço Descobrir Descobrir Fundição 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 Diferença 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 Tradicional Aze 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 Atual Atravésda 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 Segue Segue Segue-me, segue-me, preencher, 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 escolher, 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 breve, 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 fundição, fundição, diferença, diferença, tradicional, tradicional, asa, asa, atual, atual, através da, através da, cego, cego, preencher, preencher, escolher, escolher, greve, greve, continuar, 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 geral, 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 oval, ovalha, 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 conduzir, 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 Poluídos Pintura 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 Fonte 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 Exterior 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 Construtores 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 Juiz Juiz Continuar Continuar Geral Geral Ovelha Ovelha Conduzir Conduzir Poluir Poluir Pintura Pintura Fonte Exterior Exterior Construtor Construtor Juiz 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 Estragar 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 Cinzento 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 Cobertura 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 ocidental no exterior propósito realizar 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 cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal acreditam 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 estragar 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 cobertura temperatura temperatura ocidental ocidental no exterior no exterior no exterior no exterior propósito propósito realizar 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 cartão postal cartão postal acreditam 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 corrida marinade parc parc inc Carteira Evita 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 Truc 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 Pregoes Pregoes Perdoares Perdoares Fim 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 Costa 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 Perceber 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 Sino Pared Pared Todo Todo Carteira Carteira Evita Evita Truque Truque Perdoar Perdoar Fim Fim Costa Costa Perceber Perceber Sino Sino Personalizadas 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 Valioso Simples 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 Em direção a Estilo 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 Efeito 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 Condutor 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 Salve 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 Menos 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 Espelho 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 Personalizadas Personalizadas Valioso 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 Simples Simples Em direção a Em direção a Estilo 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 Salve. Menos. Menos. Espelho. Espelho. Molhado. 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 Tecnologia. 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 Pinista. 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 Nuvem. 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 Partem. 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 Entirrar. 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 Golf. 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 Pipoca. 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 Tumelo. 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 Distância 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 Molhado Molhado Tecnologia Pinista Pinista Nuvem Nuvem Partem Partem Enterrar Enterrar Golf Golf Pipoca Pipoca Túmulo Túmulo Distância Distância Pressione Pressione Apreciar 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 Rosa 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 Vencimento 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 Ciúmes 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 Poder 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 Congrat Poder Algun zá Me لا Poder Coal média média agradável 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 bandeira Bandeira. 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 Pressione. Pressione. Apreciar. Apreciar. Rosa. Vencimento. Vencimento. Ciúmes. Ciúmes. Poder. Poder. Ganhar. Ganhar. Média. Média. Agradável. Agradável. Bandeira. Bandeira. Urama. 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 Causa. 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 Enquanto. 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 Toque. 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 Pavaria. 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 Tesouro. 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 A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Mediante. Fo Damiano. Mediante. Fedadeiramente. Mediante. Mediante. Metade. Metade. metade brilhante 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 grama grama causa causa enquanto enquanto toque toque padaria padaria tesouro tesouro floresta floresta verdadeiramente 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 metade metade brilhante brilhante impressionante 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 braço 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 desejo 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 conquistar 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 perder-se 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 liga 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 mostro 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 clássico 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 Concurso 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 Exceto 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 Impressionante Impressionante Braço Braço Desajo Desajo Conquistar Conquistar Perder-se Perder-se Lida Lida Monstro Monstro Clássico 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 Concurso Concurso Exceto 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 Norte 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 Ficção 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 Chuva 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 Paciente 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 Linha 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 Trem 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 Curso 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 Dirigir 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 Entre 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 Longe 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 Norte Norte Ficção Ficção Chuva Chuva Paciente Paciente Linha Linha Trem Trem Curso 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 Dirigir 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 Entre Entre Longe 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 PASTAR 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 Calendário Fertil 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 Assento 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 Oceano 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro De repente De repente De repente De repente Frango 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 Ladra Oceano Ladra Oceano Ladra Oceano Ladra Oceano Abaixo 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 Pastar Pastar Calendário Calendário Fertil Fertil Assento Assento Oceano Oceano Com um ouro Com um ouro De repente De repente Frango Frango Ladra-o Ladra-o Abaixo 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 Droga 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 Fraze Fraz 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 Kupa 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 Kup Kultura Kultura Cultura Cultura A medida A medida A medida A medida Rapidamente 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 Sistema 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 Moeda 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 Bateria 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 Droga Droga Frase 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 Culpa 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 Cultura Cultura Definita A medida Coe Mais Moeda Cansado Cansado Bateria Bateria Acidente 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 Nervoso 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 Ávido 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 Subir 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 Parece 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 Sabedoria 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Problema 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 Picante 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 Acidente 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 Nervoso Nervoso Ávido Ávido Subir Subir Parece Parece Sabedoria Sabedoria Em vez Em vez Problema Problema Picante Picante Honestidade Honestidade Dificilmente 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 Recusar 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 Cortina 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 Respirar 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 Calma 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 Capacete 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 A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento Example Nacional Vento 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 Dificilmente Dificilmente Recusar Cortina Cortina Respirar Respirar Calma Calma Capacete Capacete A qualquer momento A qualquer momento FACTO 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 NACIONAL NACIONAL VENTO 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 ESPECIAL 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 ROUBAR 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 FEIO 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 EXPLICAR 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 RÁPIDO 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 LÁRGO 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 Largo Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Reunião 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 Século 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 Trimestre 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 Especial Especial Roubar Roubar Feio Feio Explicar Explicar Rápido Rápido Largo 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 Lugar algum Lugar algum Reunião Reunião Século 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 Trimestre Trimestre Coronel Minha Meja Século Ö games Sim Obrigado.